E aí galera, tô aqui no meu pombal aqui hoje aqui, pra mostrar pra vocês aí a última revoada do nosso, tomando o nosso gelhote aí, que tá ensinando o povo desse porém, que são por hoje, 31 de dezembro, 2019, é isso aí. Então pra você que não me conhece, meu nome é Alan, sou criador de pombos de Correio, competição, a gente é um corrida de pombos. Pra você que é doido no canal aí, dá aquele like, compartilha nossos vídeos aí, e se inscreva no nosso canal, beleza? Então acompanhando aí, vou tá soltando o filhote aqui pra dar mais uma revoada, a última revoada desse, porque hoje eu encerro o voo desse. Agora só vai cair pena agora, muda a pena, então tem que fazer uma muda perfeita, só que tá, tem que tá presinho, beleza? Então é isso aí galera, acompanha o vídeo aí, eu tava soltando eles aqui, beleza? Vamos que vamos, não pode parar não, vou posicionar a câmera aqui, né, pra poder filmar melhor. É isso aí galera, eu acompanha aí. E aí galera, olha. Aí galera, olha. Olha os pombos, tá bom? É isso aí galera, olha os pombinhos, filhotes aí, olha. Olha os pombos, tá bom? É isso aí galera, olha os pombinhos, filhotes aí, olha. Então, é sinal que a saúde dos pombos tá perfeita, né? Você viu o pombos que começou agora, em dezembro e não tá caindo bem direito, pode preocupar que a muda tá atrasada, beleza? Então é isso aí galera, vou tá pausando o vídeo aqui, beleza? Aí quando os pombos chegarem, eu termino de grau pra vocês entrarem deles aí, beleza? Fica assim então. Então, é isso aí turma. Enquanto os pilhotes não chegam, eu vou lavar os bebedô deles aqui, né? Que tem que dar uma lavada no bebedô pra poder a água deles ficar boa, né? Então, é isso aí. A água do bebedô deles aqui. A lavada no bebedô, né? Porque... Todo dia eu tiro a água do pombau, olha. Todo quanto do dia. Deixar o bebedô frio não, porque... Tem que prevenir as coisas, né? Só para onde é, né? O bebedô chucho... É sinal que o cara é desleixado. O cara é desleixado antes. E nós... No meio da economia não podemos ser desleixados. Tem que dedicar o mar, se puder. Porque aí o resultado vem. É isso aí, galera. É isso aí, galera. Vamos fazer a muda... Trencado. Lacradinho. Não é só dar comida e água. Só tomar meio de abril. Poder fazer a muda belezinha. Não vai inventar soltar pomba nem muda, não. Porque pomba... Pomba é igual ser humano quando tá doente. Só quer repousar. E mais nada. Só comer, repousar e beber água. Então é assim a gente. Assim é eles também, né? Vamos refeitar o lado deles. Fala por mim que é... De muitos colombófos velhos aí. Mauro Juim. Aldair lá do... Do Milena. Do Heraldo. De um malucinho. De um criação forte ali. De um barato ali no posto. Eles dão um revoa. Pomba de muda. Eles deixam o povo fazer a muda... Quietinho com o mal. Então... Se você quer se espelhar... Se espera nesses... Nesses grandes aí, ó. Que alcançam... Milhares e milhares de campeonatos. De... Milhares e milhares de troféus. Então é isso aí. Se espera neles. Não vai por onde dos outros. Ah, fulano não faz isso. Fulano não faz aqui, não. Tem que... Olhar os mais velhos. Aqueles que tá ganhando. Que tá conseguindo alguma coisa. É ouvir aqueles que... Nunca voou pombo. Não sabe o que é uma muda de um pombo. Beleza galera? Então... Vocês tem que... Ouvir a voz, a experiência. Aquelas pessoas que... Que sabem e entendem. Aqueles caras que nunca... Voou pombo. Fica ouvindo eles não. Porque esses aí... Vocês aí não conseguem nada. Porque... Aquele que não escuta... O próximo que quer ajudar. Ele não escuta nem a si mesmo. Entendeu? Então temos que... Se queremos ser ajudados. Temos que ouvir as pessoas. Beleza? Vou colocar a câmera. Pra poder... Pra poder... Ficar bom. Eu tô... Nos... Nos pombal. Aqui. No... Nosso amigo. A gente falou que... Nossos vídeos estão pequenos. Porque a minha câmera... Eu filmo pelo telefone. Pelo celular. Meu celular... A memória tá muito cheia do celular. E não tem como ouvir ficar grande. Então agora eu consegui Apagar um pouco de arquivo Alguma coisa de vídeo Alguns vídeos aí Aí tá aumentando os minutos do vídeo, beleza? Aí nós estamos fazendo o possível Vou deixar um vídeo mais Mais prolongado pra vocês Beleza, galera? É até agora o senhor que chegou, não O senhor tá voando, hein? O senhor tá voando demais Esse ano, graças a Deus De 2019 foi um ano Na colobofilia, um ano foi muito bom pra mim Porque Alcancei outros objetivos, né? Na colobofilia Fui a linha de bronze, né? A terceira melhor fuma do clube Velocidade Então, é Porque eu escutei as pessoas Que estavam me ensinando, né? Escutei, né? Então é isso aí O que eu passo pra vocês é isso Escuta as pessoas que querem te ensinar Ouve elas pra poder Que elas não querem o seu mal Querem o seu bem Entendeu? Então é isso aí Tá aquele like Fica no nosso canal Se inscreve no nosso canal É isso aí Fiquem todos com Deus Na paz E um feliz ano Pra todos aí Da minha página No Facebook E do YouTube também Beleza? Fiquem todos com Deus Na paz Que 2020 Pode ser um ano Muito abençoado por Deus Beleza? Não vai dar pra filmar os pomos não Porque os pomos não chegam ainda Beleza? Então Fiquem todos na paz Com Deus Fui